Fala pessoal, sou o Lucas Felt, corretor alto padrão de Alphaville e hoje eu estou numa mansão fantástica são 2.041 metros de terreno, 1.700 metros de área construída e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa linda mansão vem comigo conhecer pessoal, eu geralmente começo o vídeo mostrando a parte interna da casa mas essa como é uma mansão fantástica com uma área de terreno muito grande eu quero que vocês olhem a imponência dessa fachada eu vou ficar aqui, o Diego está filmando só para vocês terem noção da frente que essa casa tem eu vou pegar as medidas exatas, vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês e o Diego também vai fazer algumas imagens e editar para vocês terem uma noção mas é uma mansão fantástica, eu fiquei impressionado vocês sabem que cada vez mais eu estou ficando impressionado com as casas que tem entrado aqui para a gente e vamos lá conhecer a parte interna pessoal, essa casa é composta por 5 suítes tem um living ampliado, fantástico a área externa também é muito bacana e eu convido vocês a conhecerem de perto todos os detalhes logo de cara aqui, a gente entrando na casa nós temos esse pequeno living, esse hall de entrada vou começar aqui pela área do escritório dá uma olhada pessoal escritório completo, totalmente imobiliado, também isolado da casa uma coisa que é bacana desse móvel, ele tem algumas portas que você consegue isolar todos os ambientes eu vou mostrar depois para vocês, para vocês terem uma noção melhor e aqui eu mostrei só no escritório mas depois no living, vocês vão ter uma percepção melhor dessa parte das portas aqui nós temos o lavabo lavabo também belíssimo um detalhe muito especial dessa casa são as louças delas eu vou mostrar depois para vocês os detalhes, mostra para eles Diego todo o acabamento é em mármore tanto na parte das pias, quanto na parte dos revestimentos então é uma casa de extremo luxo aqui nós temos uma suíte de hóspedes dá uma olhada eles montaram essa estrutura, suíte completa você tem aqui a parte de armários aqui o banheiro, tudo imobiliado uma casa que você, quem vim comprar, quem vim visitar vai ver que é uma casa que é só entrar e morar pessoal Diego, mostra só o pessoal que tem por vir dá uma olhada naquele living eu acho que é uma essa casa aqui, vocês vão perceber que ela tem vários aspectos muito especiais mas essa parte da integração do living com a área externa é sensacional aqui nós temos uma cristaleira geralmente não são todas as casas que tem é uma cristaleira sensacional você pode usar também futuramente como despensa se caso você quiser ou até mesmo adaptar para um ambiente que você queira inclusive pessoal, estava até esquecendo essa casa tem academia e spa e pessoal, eu sei que vocês tem muitos seguidores muitos inscritos que adoram ser um Masterchef quero mostrar para vocês a cozinha dessa casa que diga-se de passagem é uma cozinha completíssima dá uma olhada já está toda mobiliada toda equipada com os eletrodomésticos, eletroeletrônicos você tem uma boa dispensa para um bom armazenamento de alimentos e é uma cozinha que ela ficou bacana porque ela ficou uma cozinha isolada da casa e apesar de muitas pessoas gostarem de ambientes integrados eu vou mostrar porque essa cozinha aqui apesar dela ser uma cozinha separada ficou bem especial nesse modo porque ela tem uma planta diferenciada vem aqui Diego, vamos mostrar para o pessoal mostra aquela sala na verdade aqui nós temos duas salas eles fizeram uma sala de café da manhã uma sala de almoço ou algo para o dia a dia que você pode que na verdade são preparados alimentos lá e você tem as refeições aqui e como eu falei para vocês ficou isolado da cozinha mas olha a vista que você tem essa casa aqui vocês vão perceber que ela é toda integrada para a parte externa então ficou um ambiente mais aconchegante mais especial é um ambiente que você vai reunir mais a família aí no dia a dia e aqui nós temos uma sala de jantar e meu Deus do céu já estou imaginando o jantar outro detalhe especial que eu tinha comentado das portas aqui a questão do isolamento é total caso você queira e olha como fica bonito não é só a questão de utilidade mas a questão estética também fica maravilhoso além de você ganhar espaço pessoal, outra coisa que é bacana dessa casa ela tem um sistema de automação completo eu vou abrir a cortina aqui no botão só para vocês terem noção mas ela também essa casa você também pode controlar ela pelo iPad ou pelo seu celular você tem um sistema de automação completo além de sistema de som independente em todos os ambientes Diego, fala a verdade essa sala de jantar aqui não, vem daqui da perspectiva que eu estou para o pessoal ver qual é a vista dessa sala de jantar apesar de ser uma sala de jantar às vezes você vai almoçar aqui então você consegue ter essa percepção mostra ali para o pessoal mostrou? então bora uma coisa que é bacana dessa casa aqui também é a questão da acessibilidade aqui nós temos o elevador ele dá acesso aos três pavimentos na verdade eu não consigo abrir porque o elevador não está nesse andar depois eu mostro para vocês mas ele dá acesso aos três pavimentos aqui é a grande cereja do bolo mostra para o pessoal Diego galera, dá uma olhada nesse living ampliado pé direito duplo iluminação total é um living que assim te transparece muito a integração da casa você tem ainda uma lareira vou mostrar para vocês um detalhe mas primeiro vem mostrar aqui para o pessoal Diego a parte da sala de TV que inclusive essa sala de TV você também consegue isolar já mostrei nos outros ambientes mas ó eita porta pesada mostrei nos outros ambientes aqui você também consegue fechar e ter isolamento total em relação ao outro ambiente uma coisa bacana desse living também é que você tem a automação das cortinas mostra para o pessoal Diego vou apertar aqui só para ele mostrar olha que bacana sem contar que você consegue fazer isso no seu tablet ou no seu smartphone então é uma casa de extrema qualidade acabamento de extremo bom gosto e vamos mostrar aqui para o pessoal a sala de TV eu acho que é um ambiente que a família utiliza bastante é uma sala de TV bem ampla você tem uma acústica aqui sensacional sem contar com um sistema de som que eu já falei para vocês no ambiente anterior mas ele é individualizado então em cada ambiente você consegue controlar um sistema de som diferente quase que eu caí então imagina você está assistindo filme uma série aqui nessa sala você fecha tudo você fica com uma acústica incrível eu não vou conseguir mostrar para vocês mas fica com uma acústica muito bacana aqui a gente tem o living conforme eu falei uma sala de lareira olha que legal e aqui ficou um ambiente muito bacana vocês vão perceber por quê porque você consegue integrar toda a família então provavelmente aqui é um ambiente que você vai ter sua família reunida por maior parte do tempo principalmente por estar ali perto da área gourmet sistema de som também completo deixa eu mostrar para vocês também essa cortina ela abre dá uma olhada galera eu quero que vocês vejam a vista que você tem depois que você abre e não sei se vocês perceberam depois que você abre todas as cortinas você tem uma iluminação natural incrível incrível, incrível, incrível Diego vamos lá para a parte boa que vocês sabem que eu amo churrasco né galera e dá uma olhada nessa área gourmet eu falei para vocês que o living era a cereja do bolo porque você está ali ó mas ao mesmo tempo você consegue curtir aqui a área externa mostra para a galera ali ó Diego a questão da vista aqui também você tem uma área gourmet totalmente equipada então você tem uma churrasqueira de parrilha chopeira quem que gosta de um chupim aí viu ele gosta dependendo do calor que estiver é que aqui estava muita chuva ultimamente refrigeradores toda linha Viking então assim quem conhece sabe que são eletroeletrônicos eletrodomésticos de extrema qualidade totalmente diferenciados e galera dá uma olhada nessa área externa legal mostra mostra de lá eu quero que eu fique parecendo uma formiguinha aqui porque é o seguinte pessoal essa casa aqui conforme eu falei até no começo do vídeo é uma das poucas casas no mercado uma das mais exclusivas que você tem uma área externa sensacional dá uma olhada na amplitude no tamanho dessa piscina na privacidade que você tem aqui é uma área externa assim para não ter defeitos além de tudo olha a arquitetura que coisa maravilhosa dessa casa eu particularmente eu já estava marcando para vir fazer essa casa fazer um conteúdo aqui para vocês e a agenda não batia hoje graças a Deus abriu um sol e a gente está fazendo esse material um detalhe especial que eu tinha falado para vocês é o seguinte vocês lembram da área da sala de jantar olha que bacana ela é totalmente integrada então você está aqui na área externa ou está num almoço alguma coisa qualquer você consegue ao mesmo tempo curtir essa área externa aqui cara de verdade é um quintal uma piscina uma paz que você tem aqui sensacional eu vou mostrar para vocês a parte de baixo que tem a academia o spa vocês vão ver que essa é uma das casas mais incríveis que já passou por aqui estou até deixando vocês mal acostumados só vem um imóvel mais legal que o outro mas galera de verdade dá uma olhada no tamanho dessa piscina nos revestimentos é coisa de louco ficou uma casa super bacana e apesar de ser uma casa que tem 1.700 metros de área construída é uma casa que ela é aconchegante ao mesmo tempo vou mostrar para vocês a parte dos dormitórios da parte superior vale a pena mostrar isso aqui de novo e vamos lá para os quartos vou mostrar aqui essa porta para vocês suspense nem eu sei o que tem aqui atrás mentira sei sim pessoal aqui o que nós temos nós temos um roupeiro vocês pensaram que era suíte né a primeira vez eu também pensei temos um roupeiro e aqui esse ambiente dá acesso às áreas de serviço do pavimento inferior e do pavimento da garagem então todos os funcionários ele acaba tendo uma área de circulação aqui nessa área que eu mostrei para vocês vou mostrar para vocês as outras suítes uma coisa que eu fiquei impressionado que eu gostei muito é que o tamanho das suítes aqui são sensacionais aqui nós temos mais uma suíte intermediária vale ressaltar a vista dela nós temos uma varanda que ela dá acesso a essa e a outra suíte e olha essa vista aqui dá uma olhada na vista que você tem dessa casa por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que era uma casa completa área construída é exorbitante área externa nem se fala mas além de tudo de você reunir esses pontos principais você ainda tem uma vista e uma privacidade fora do normal e meu essa piscina é um espetáculo dá uma olhada nessa piscina daqui da parte da sacada você consegue ter uma percepção dela inteira ficou show de bola vou mostrar para vocês aqui o banheiro dessa suíte o closet e o banheiro o closet dessa vocês vão perceber que é maior você tem um espaçamento maior aqui e o banheiro também é um banheiro super confortável é um banheiro aí que qualquer pessoa que vem morar vai ter um conforto extremo mostrar para vocês a terceira suíte dá uma olhada pessoal também é uma suíte com tamanho espetacular apesar de serem intermediárias essas suítes não serem a master você tem um espaçamento muito bacana além da área de closet que eu acho hoje em dia eu costumava dizer que era só mulher que amava mas eu estou vendo que a maioria dos clientes gostam homens também hoje o pessoal ama muito essa parte de closet banheiro também com a mesma linha de acabamento banheiro super legal aqui a gente tem a parte do chuveiro deixa eu ver quer vir para cá e agora vamos para suíte master eu amo sempre suíte master pessoal e a daqui é um espetáculo detalhe eu tinha mostrado já mas o pé direito duplo aqui da entrada também é super bacana essa casa aqui eu não cheguei a vir nela à noite mas deve ser espetacular aqui a gente tem o elevador que eu comentei com vocês que dá acesso aos três pavimentos e galera dá uma olhada no tamanho dessa suíte master fica aí diegão dá uma olhada na amplitude e o bacana que essa suíte master ela é tão especial que você tem a parte de dormitório e eles fizeram uma sala de tv mais íntima que a íntima então olha que bacana que ficou ficou uma suíte master é assim impecável outra coisa que é legal dessa suíte não sei se vocês perceberam ela é se você pegar do lado direito da casa que é onde eu tô é a única suíte é a única é a única suíte que tem do lado direito todas as outras são do lado esquerdo da casa então você tem uma privacidade fora do normal e galera uma coisa que eu achei legal também que eles adaptaram nessa suíte é isso aqui por isso que eu falei que essa suíte master ela ficou bem intimista porque além de tudo que eu já mostrei pra vocês eles fizeram um canto deles aqui que ficou super legal e super mais íntimo e também privativo então é uma coisa que é muito especial aqui nessa suíte vamos dar uma olhada nos banheiros pessoal e por falar em closet eu vou mostrar pra vocês na verdade que são os closets dessa suíte master aqui nós temos o closet masculino você vai ver que essa casa é coisa de louco mostra só a profundidade pro pessoal Diego que aqui a hora que a gente entrar no banheiro vocês vão descobrir o porquê que essa casa essa suíte é tão especial então aqui nós temos o closet masculino banheiro e vocês devem estar se perguntando uma mansão dessa banheiro sensacional mas não acabou ainda não dá uma olhada nisso aqui eu pensei até que dava pra passar mas eu vou ter que voltar mas pessoal dá uma olhada aqui nós temos dois banheiros de uso pessoal onde a única divisão que você tem é a banheira então assim ficou sensacional ficou totalmente privativo e eu vou mostrar pra vocês agora o outro lado a questão do espaço e também da disposição é a mesma aqui ó inclusive você consegue até deixar os closets separados então aqui você tem o closet feminino e a parte do banheiro e eu gostei desse projeto viu ficou show de bola apesar de você ter a divisão aqui da banheira você ao mesmo tempo tá integrado só que evita brigas e o detalhe que eu sempre falo pra vocês olha o detalhe das louças que muita gente me pergunta mas olha que legal é por isso que eu falei que essa casa aqui era super especial todos os revestimentos tudo em mármore e agora vou mostrar pra vocês a área de academia e a área de spa tem um elevador aqui mas todo vídeo eu vou de elevador e o Diego acaba me trolando então dessa vez eu vou de escada vamos lá porque meu 2022 é foco total é que pra descer também é fácil né o problema é subir pessoal dá uma olhada no ambiente inferior dessa casa vou mostrar pra vocês todos os detalhes aqui a gente tem uma adega mas primeiro eu vou mostrar a garagem vocês amam garagem amam que a gente mostre os detalhes eu resolvi até pedir pro Diego fazer o take do outro lado pra vocês terem uma percepção do tamanho geral dessa garagem aqui nós temos acesso também às áreas de serviço mas eu quero mostrar uma coisa especial pra vocês Diego vem aqui essa casa aqui ela é tão completa que eles já fizeram a adaptação do carregador pra carro elétrico então essa casa aqui em termos de tecnologia também tá super atualizada e além de tudo você tem uma garagem coberta super confortável dá pra você colocar aí praticamente oito carros confortavelmente seis nessas vagas laterais e mais dois ou três aqui nessa vaga central aqui nós temos um porão eu gosto de mostrar essas áreas pessoal que a gente às vezes pega muito cliente que ele gosta de ter um carro esportivo então de repente se ele gosta de carro esportivo quer fazer alguma área de mecânica ou até mesmo customização do carro esse ambiente aqui ele fica maravilhoso pra isso e eu vou mostrar pra vocês agora a parte de academia a parte da adega e finalizar o vídeo lá na piscina vem aqui comigo voltamos a parte interna da casa aqui nós temos uma adega essa adega inclusive eu achei sensacional deixa eu só ver onde fica aqui pessoal dá uma olhada nessa adega que coisa mais linda geralmente essas mansões tem algumas adegas e essa daqui é uma adega bem exclusiva então inclusive uma coisa que eu achei legal que eles fizeram até um ambiente que ficou totalmente separado da casa onde você pode degustar vinho você pode passar algumas horas aqui não sei de repente também se quiser fazer algum tipo de reunião você pode fazer aqui ficou uma coisa super legal não sei se vocês perceberam se dá para perceber no vídeo mas essa adega é climatizada então toda essa área que você está vendo aqui atrás ela é toda climatizada para deixar o vinho na melhor temperatura possível deixa eu fechar apagar aqui e agora cara eu fiquei tão impressionado com essa área a gente já mostrou inclusive até a casa que fez muito sucesso que foi de 39 milhões a gente mostrou a área de spa e a área de academia mas essa área aqui eu achei ela sensacional nossa essa daí se não bater a meta você dobra a meta pessoal olha que área relaxante uma área de spa completa também equipada com sistema de som então você imagina o quão gostoso é você chamar massagista uma vez por semana duas e você tem uma massagem terapêutica enfim você tem um espaço aqui que eu acho que é sensacional e que valoriza mais ainda a casa e olha que legal também a parte de decoração achei incrível esses vasos essas esculturas aqui em cima tudo super organizado uma coisa que é legal dessa casa não sei se vocês repararam ela é uma arquitetura muito moderna mas ao mesmo tempo eles mesclam com a parte rústica então você vê muita parte de madeira então por exemplo essa parte do spa eu estou falando porque eu estou aqui mas é uma sensação tão gostosa tão relaxante que nem parece que você está na sua própria casa olha que bacana aqui a gente tem o banheiro banheiro também duplo aqui ó você não tem briga por banheiro em nenhum em nenhum ambiente então aqui você tem o banheiro duplo que faz parte da área de spa e olha como ficou relaxante pessoal o Diego mostrou aí pra vocês a parte do spa aqui a gente tem a sauna e olha o tamanho dessa sauna e com vista pra aquela jacuzzi que é sensacional pessoal é o que eu falei pra vocês a casa é impecável em todos os aspectos parte arquitetônica área externa área interna e além de tudo você tem essa parte de academia que ficou super legal também porque ficou uma área isolada da casa mas ao mesmo tempo você tem um paisagismo impecável e ainda tem uma jacuzzi espetacular então pessoal é o que eu tava falando pra vocês mais uma casa incrível passando por aqui e como vocês gostam de ver todos os detalhes vou focar um pouquinho aqui mas eu vou terminar o vídeo saindo por esse jardim terminar lá na área de piscina que eu acho que também não tem comentários né a área é sensacional então além disso tudo que eu mostrei pra vocês vocês ainda tem essa área externa e olha que fantástico que ficou por isso que eu falei pra vocês que aqui nessa área de baixo você praticamente parece que tá num spa porque é muito relaxante é muito tranquilo agora são mais ou menos meio dia e olha você não tem barulho algum e eu vou finalizar lá na piscina e finalizar com uma bela arquitetura né então é o que eu falei pra vocês pessoal uma casa de 1700 metros enorme mas ao mesmo tempo super aconchegante uma casa aí que tá preparada pra você e pra sua família mais uma casa incrível passando aqui no nosso canal se você gostou desse vídeo gostou dos outros vídeos se inscreva-se nele espero que vocês tenham amado essa casa porque eu particularmente amei e é isso forte abraço e vamos pros próximos espero que vocês tenham gostado tô cansado pessoal vamos finalizar vem comigo ó mais um vídeo corta isso aí véi cansei um imóvel incrível passando por aqui corta aí corta aí vamos mostrar primeiro essas partes aqui corta aí ó eita porta pisada eita ó Tchau, tchau.